A expectativa ainda aqui quanto à condição física de Harry Kane, o principal atacante da seleção e jogador do Tottenham, sofreu uma forte torção de tornozelo na rodada de final de semana, está com o pé direito imobilizado e não se sabe a gravidade da lesão. Quinta-feira tem a convocação da seleção inglesa, inclusive para um dos amistosos contra a Itália em Wembley. O Harry Kane seria uma pena se ele ficasse fora da Copa do Mundo, um grande artilheiro, um dos principais centroavantes do mundo hoje, fez um número absurdo no último ano, mais de 50 gols, seria um desfoque seríssimo para a Inglaterra, eu coloco a Inglaterra num segundo escalão, não vejo a Inglaterra como uma candidata ao título, mas sem dúvida a ausência do Kane enfraquece a Inglaterra e seria uma atração a menos na Copa do Mundo, hoje é um dos principais jogadores da posição dele. Para o Tottenham, o time ainda tem uma missão importante na temporada, que é garantir vaga na Champions League, é uma disputa acirrada, acho que o Arsenal está fora, o City já está classificado, portanto são quatro times por três vagas e o Tottenham está nessa briga com o United, com o Chelsea e com o Liverpool.